Liga a dica e vem comigo! Pessoal, notação científica. Está lembrado aí das propriedades? Vão lá? Então veja bem, se eu tiver esse decimal aqui e eu quero escrever ele em notação científica, então vamos lá. A vírgula está aqui. Para ser notação científica, a vírgula vai ter que parar aqui, porque a esquerda da vírgula só pode ter um número de 1 a 9. Tranquilo? Então essa é a definição de notação científica. Então nós vamos. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então esse número é a mesma coisa que 4,1 vezes 10 elevado a menos 4. Então eu andei quatro casas, então a vírgula andou aqui quatro casas, quatro. Como a vírgula se deslocou para a direita, toda vez que a vírgula se deslocar para a direita, o expoente é negativo. Esse aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui 41 mil. Como é que eu transformo 41 mil em notação científica? Pessoal, agora todo número inteiro que não tem vírgula, a vírgula sempre está à direita dele. Não aparece, mas sabemos que está aqui. Então agora a mesma coisa. A vírgula vai ter que andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Por quê? Porque a esquerda da vírgula só pode ter uma casa decimal e esse número ser de 1 a 9. Então vamos lá? Então aqui vai ficar 4,1 vezes 10 elevado a 4. A vírgula estava aqui. Como ela caminhou para cá, então ela caminhou para a esquerda, o sinal do expoente vai ser positivo. Não precisa pôr. Então aqui nós temos 4,1 vezes 10 elevado a 4. Então esse número está escrito em notação científica. A vírgula está aqui. A esquerda dele só tem um número de 1 a 9. Então ok. Mesma coisa aqui. Notação científica. Isso cai muito no IFES, tá gente? Quem está se preparando para a prova do IFES, fica esperto aqui. Notação científica sempre cai no IFES. Tranquilo aí pessoal? Está gostando das dicas? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado!